Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bacana? Transmutando energia? Eu espero que sim. Hoje, sexta-feira, eu vim aqui pra te ajudar a passar esse final de semana sem recair. Por favor, não aguento mais ouvir essa história de que segunda-feira o recomeço. Você já sabe que toda a vida que você recai, dá muito mais trabalho pra você voltar nos trilhos, tá? Então entenda de uma vez que o NoFap é um processo para a vida e faça ele direitinho, combinado? E se você chegou aqui agora, esse é o primeiro vídeo. Meu nome é Joia Manelli e a gente tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta, às 18h30, sobre NoFap, sobre vício em pornografia, sobre transmutação da energia sexual, sobre todos esses assuntos que fazem com que você tenha uma vida melhor, né? Uma vida com mais significado e com mais qualidade, tá bom? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica pra você quebrar o gatilho. Mas antes de eu ensinar essa técnica, eu preciso explicar algumas coisas. A primeira coisa que eu gosto muito de falar nas minhas mentorias, gente, é o seguinte, não adianta você ficar esperando uma grande coisa acontecer na sua vida pra você agir. Não adianta, tá certo? Muitas vezes a gente fica esperando assim, ah, no dia que eu encontrar o amor da minha vida, a mulher perfeita, eu vou largar o vício em PMO. Não, Joia Manelli, mas é porque eu só faço isso porque eu tô solteiro. Não, Joia Manelli, mas é porque eu tô muito estressado, porque eu tô desempregado, porque meu chefe é ruim. E sempre ficam esperando uma grande coisa acontecer pra mudar. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A grande coisa, a grande mudança na sua vida vai acontecer justamente no sentido inverso. Quando você começar a fazer pequenas coisas todos os dias, com disciplina, com constância, tá? Então é uma coisa que eu sempre digo, não espere grandes coisas acontecerem na sua vida. Faça pequenas coisas todos os dias pra que essa grande coisa aconteça. Então primeiro, a gente tem que fazer a nossa parte. E por que eu tô falando isso? Porque muitas técnicas que eu ensino na mentoria são técnicas simples. E as pessoas têm dificuldade de aplicar essas técnicas justamente porque acham que são simples demais. E gente, o que muda a nossa vida é a simplicidade ao longo de determinado período. Pensa você, se você tá aqui é porque você já sofreu de alguma forma com o vício em pornografia. O vício em pornografia foi algo que você viu uma imagem de alto impacto e você ficou viciado. E do nada você teve um problema de ereção, não conseguiu mais olhar pras pessoas, teve fobia social. Não. Foi uma coisa simples que você foi fazendo todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E isso foi corroendo o seu cérebro. Isso foi estragando com o seu corpo, com sua área psicológica, financeira. Com sua área física, espiritual e todas as áreas que a gente sempre fala aqui. Então, não menosprezem o poder das pequenas coisas feitas todos os dias. E essa técnica é uma técnica muito simples e muito poderosa, mas é necessário que você tenha coragem de aplicá-la toda vez que vier um gatilho. Porque muitas vezes, a segunda coisa que eu tenho que falar, é que muitas vezes a gente não quer ficar consciente. Às vezes a gente quer, ah, Joima, não, mas se eu tivesse uma técnica massa que eu soubesse que ia fazer e dar resultado, eu faria. Vou te passar essa técnica aqui, técnica que eu passo nas mentorias pagas. Eu tô passando aqui pra você de graça. Só que muitas vezes, o que eu percebo é que a pessoa, ela não quer ficar consciente. Ela quer continuar se anestesiando. Ela não quer, de fato, encarar aquilo que tem que fazer. Então, esse é o problema, tá? Então, dadas as devidas informações, instruções, tá certo? Faça essa técnica que você vai perceber que na mesma hora que você fizer, gente, é como se de fato, assim, você brochasse pra pornografia. Você tá com aquela vontade, aquele desejo, aquela vontade louca de fazer aquilo. Quando você aplica essa técnica, você simplesmente brocha. Você começa a olhar aquilo ali, dá até raiva, às vezes. Então, por isso que ela é tão poderosa, tá? E a técnica é muito simples. É o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Inspira pelo nariz, expira pela boca profundamente e se pergunta ao mesmo tempo. O que eu estou querendo anestesiar ou do que eu estou querendo fugir? Toda vez que vier à vontade, você vai fazer isso. No mínimo, três vezes. Grande respiração, inspira pelo nariz bem profundamente. Expira pela boca. Do que eu estou querendo fugir? O que é que eu estou querendo me anestesiar? E aí você vai fazer isso pelo menos três vezes. Se precisar mais, você vai fazer mais. Mas depois eu quero que você venha aqui e comente pra mim se na hora não dá aquela brochada legal, no sentido de, poxa, não faz mais sentido. Porque você começa a se conectar com a sua presença. Você começa a entender e começa a obter respostas do que você realmente tem que enfrentar. E muitas vezes são coisas que a gente não quer enfrentar. Mas fazendo isso, tá? Você já quebra o gatilho e aí você vai fazer outras coisas. Outra coisa que eu gosto muito de lembrar. De 25 a 30 minutos é o tempo que esse desejo dura. Então quando você observar o gatilho, você fizer essa respiração, você já vai ter uma quebra. Vai fazer outra coisa, tá? Vai fazer outra coisa. Tá um desejo muito forte. Respirei. Fiquei logo com raiva de mim mesmo. Porque o seu cérebro vai fazer isso. Porque ele tá loucão lá pra poder ir pra pornografia, ir pra masturbação. Pra conseguir descarregar aquela raiva ou aquela angústia ou aquela pressão. Né? Jogar um monte de dopamina no seu cérebro. Então quando você respira, expira. Faz a pergunta. Você fica consciente. Você já vai levar aquela quebra. Dá um tempinho. Se levanta, vai beber uma água, liga pro amigo, dá uma volta no quarteirão. Faz alguma coisa útil. Porque se você ainda estiver sentindo esse desejo, ele demora cerca de 25 a 30 minutos pra passar. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Apliquem. Quem ficou aqui comigo até o final, escreve aqui, ó. Hashtag fiquei até o final. Isso é muito importante, tá? Pra eu saber que realmente vocês estão gostando do vídeo. Outra coisa, minha gente, eu não posso esquecer. Segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 16 do 5. Eu vou contar duas coisas pra vocês. Então fica aqui. Dia 16 do 5 nós teremos uma live, tá certo? Sobre fitoterápicos, sobre suplementos, vitaminas. Tudo aquilo que você precisa pra manter o seu nofébio. Pra continuar fazendo, pra melhorar a sua potência. Ah, eu preciso mais força pra malhar. Tô com muita preguiça. O que é que eu tomo? Segunda-feira a gente vai falar com um especialista em farmacologia, tá? Ela tem mestrado, tem doutorado nessa área. Vai ser massa. Vai ser lá no Instagram. A live vai ficar gravada? Não sei. Porque o Instagram tem dessas. Tem dia que ele deixa gravar e tem dia que ele não deixa gravar. Então se eu fosse você, eu iria assistir, tá? Segunda-feira, às 19 horas. Combinado? E aproveita e tira as suas dúvidas também. E outra coisa, gente. Eu tô preparando umas aulas especiais pra vocês. Com várias dessas técnicas que eu ensinei aqui agora, tá? Técnica pra você descobrir o seu propósito. Técnica pra você se reconhecer. Técnica pra você voltar a descobrir a sua sexualidade real. Técnicas pra quebrar o gatilho. Gatilhos. Enfim, tem muitas técnicas dentro dessas aulas especiais que eu vou ensinar pra vocês. E eu vou passar mais informações, tá? Lá no Instagram ou no grupo do Telegram. Aqui no YouTube eu passo, mas como só tem vídeos três vezes por semana, às vezes fica mais complicado de passar isso. Mas eu vou tentar fazer alguns shorts e também algumas postagens pra explicar isso melhor pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar aqui pra mim. Então por hoje é isso. Excelente fim de semana. Se bater aquele desejo, já sabe. Faz essa técnica, tá? E depois me diz o que é que você achou, combinado? Então por hoje é isso. Um beijo enorme e até segunda-feira na nossa live. E com o próximo vídeo. Tchau, tchau.